Boa noite, boa noite galera, boa noite a todos os paulos, boa noite a todos conectados, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui com o professor Francisco Souza e hoje eu excepcionalmente estou substituindo aí o nosso mestre Marcelo Lima que teve um probleminha e aí não pôde comparecer, mas eu destaco para vocês que na próxima aula ele vai estar aqui com vocês dando sequência às aulas de geografia e hoje nós vamos trabalhar o que? Hoje nós vamos trabalhar a divisão do trabalho na agropecuária, essa é a temática de hoje vocês sabem, devem ter observado aí que ao longo dos dias, ao longo das aulas melhor dizendo, está sendo trabalhado o espaço rural e aí hoje nós vamos trabalhar dentro aí desta temática maior da geografia, nós vamos trabalhar especificamente a divisão do trabalho na agropecuária Ok galera? Eu destaco inicialmente para vocês que qualquer dúvida que no decorrer da nossa aula surgir, coloque aí no chat, não conclua a nossa aula ficando com dúvidas, tá? A sua dúvida, não julgue a sua pergunta como uma pergunta boba, afinal de contas a sua dúvida pode ser a dúvida também de um outro colega e aí você ao expor aí sua dúvida, você vai estar enriquecendo a nossa aula, tirando a sua dúvida e ajudando também um outro colega que estava com dúvida com relação à temática que está sendo trabalhada Tranquilo? Vamos avançar, vamos partir para o nosso slide, lembrando que hoje nós temos duas aulas, ou seja, são duas aulas de 45 minutos Então, neste primeiro momento, nós vamos trabalhar aqui muito a parte relacionada à teoria E aí, no segundo tempo, nós vamos entrar em uma parte referente a questões, referente a exercícios Talvez até neste primeiro momento, neste primeiro tempo, nós já entramos na parte de questões Mas eu destaco para vocês que a nossa aula vai ter tanto teoria quanto resolução de questões E aí eu peço atenção, o compromisso de vocês com relação à nossa aula Anote aí o que puder anotar Qualquer dúvida que surgir, reforço mais uma vez, coloque aí no chat, tranquilo? Olha aí, quem está conectado conosco pelo IPTV O polo de Palmeira, né? Palmeira do Piauí Palmeira do Piauí, conectado conosco Um boa noite especial aí para a galera de Palmeira do Piauí Bem-vindos à nossa aula, bem-vindos às aulas do Canal Educação Bem-vindos à nossa aula de Geografia Um boa noite aí para o nosso professor Santiago Portela, né? Que está conectado conosco, ajudando aí qualquer dúvida que vocês tenham Galerinha com relação mais à parte pedagógica, né? Alguma dúvida nesse sentido Pergunte aí ao nosso amigo Santiago Portela Que com certeza ele vai responder vocês Tranquilo? Olha aí, agora conectado conosco Do Inocência, né? Do Inocência acabou de entrar Boa noite, galerinha de Do Inocência Inicialmente, se você aí não me conhece Eu sou o professor Francisco Souza E hoje, excepcionalmente, eu estou substituindo aí o nosso mestre Marcelo Lima Porém, eu destaco para vocês que esta substituição é apenas hoje, tá? Na próxima aula ele vai estar aqui com vocês Dando sequência aos conteúdos de Geografia Tranquilo? Vamos partir para o nosso slide? Vamos lá? Olha só, galerinha Como vocês podem observar O nosso slide inicial, né? Nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula Onde você pode verificar É o nome deste amigo de vocês Professor Francisco Souza Hoje, excepcionalmente, substituindo aqui o nosso mestre Marcelo Lima A nossa disciplina, nossa bela e linda geografia, né? Nos ajudando aí a compreender a relação sociedade-natureza Homem e meio ambiente O conteúdo de hoje, a divisão do trabalho na agropecuária Já ouviram falar em neeiro, já ouviram falar em boia fria, né? Essas expressões Já ouviram falar em arrendar, né? Arrendatário, né? Parceria Hoje nós vamos estudar as relações aí, ou melhor A divisão do trabalho na agropecuária E aí dentro desta temática nós vamos observar a relação do trabalho no campo Tranquilo, a data de hoje é o dia 27, né? Ou seja, é uma terça-feira 27 de setembro 27 de setembro, professor Terça-feira, 27 de setembro de 2022 Olha aí, o setembro já praticamente, né? Acabando, né? Faltam três dias E aí o outubro se aproximando cada vez mais, né? Que o mês de outubro aí venha com muitas vitórias Muita saúde, com muita paz, né? Pra todos nós Olha só, o nosso roteiro de aula agora O nosso roteiro de aula O que nós podemos destacar aqui no nosso itinerário a ser seguido Nós temos aqui como objeto do conhecimento A divisão do trabalho na agropecuária É o conteúdo, né? Qual é o nosso conteúdo? O nosso objeto do conhecimento A divisão do trabalho na agropecuária O objetivo da nossa aula, né? A partir desta aula, nós esperamos aí que vocês Saibam identificar O papel das inovações tecnológicas Da comunicação das redes Informacionais no modo de vida rural A nossa aula, gente É uma aula expositiva Onde nós teremos aí No decorrer da nossa aula Nós vamos ter resolução de questões Tranquilo? E no nosso slide seguinte Nós temos um tópico aqui Referente à população rural no mundo Destacando aqui, fazendo essa introdução Dando um realce aí na população rural no mundo Olha aí Mais um Polo Conectado Entrando agora São Pedro do Piauí 10, né? Bem-vindo, São Pedro É um prazer tê-los aqui conectado com o nosso canal Educação Se você não me conhece Eu sou o professor Francisco Souza E hoje, excepcionalmente Estou substituindo aí o nosso mestre Marcelo Lima Mas na próxima aula O professor Marcelo vai estar de volta Para dar sequência Às aulas de geografia para vocês Tranquilo? Belezinha? Do Inocencio 17 Palmeira do Piauí 2 São Pedro do Piauí 10 Tranquilo? Olha aí Pelo YouTube nós temos aí o nosso amigo Dojival Costa Boa noite, Dojival Boa noite, Dojival É um prazer tê-lo aqui assistindo a nossa aula Satisfação E aí, gente, olha só População rural no mundo Então, com relação à população rural no mundo O que eu quero que vocês saibam? Olha só Até 2000 Opa Até 2006, gente Pronto, agora sim, né? Até 2006 Mais de 50% da população mundial Vivia em espaços rurais Então, observe que Até 2006 Mais de 50% da população mundial Ou seja, no mundo Nós temos algo em torno de 7,8 bilhões de habitantes Só que em 2016 Nós ainda não tínhamos este número Estava na casa dos 6 bilhões Então, 50% Ou melhor, mais de 50% dessa população mundial Vivia em espaços rurais Ou seja, na área No campo Na área agrícola Segundo dados do Banco Mundial O respeitado Banco Mundial Atualmente o campo abriga Cerca de 3,4 bilhões de pessoas O que Nos dias de hoje Atualmente Corresponde a 44% Do total Da população mundial Ou seja Atualmente A maior parte da população mundial Vive Nas cidades Observe que O percentual referente A população que vive no campo É 44% Apesar da redução Proporcional Da população rural Em relação A população urbana O número absoluto De habitantes do campo Está em crescimento Então estima-se que O aumento Da população absoluta Do campo Deva continuar Até a década De 2030 Quando A partir daí Pela primeira vez Na história Humana Deve haver o que? Uma diminuição Do conjunto De habitantes Das áreas rurais Então gente Observe O seguinte A maior parte Ou melhor A maior concentração De moradores Da zona rural É encontrada Onde? Exatamente Na África E na Ásia Então a maior parte A maior concentração De moradores No mundo Observando a população Que vive na área rural A maior concentração De moradores Que vivem na zona rural É encontrada Exatamente no continente Africano E no continente Asiático E aí Dados Informações Da Organização Das Nações Unidas A famosa ONU Mostram que Em 2018 Dois continentes Os dois continentes Reuniam quase 90% Da população rural Do mundo Então Em 2018 Estes dois continentes Reuniam aí Praticamente 90% Da população rural Viu? População que vive No campo Do mundo E aí Veja só Desse percentual 893 milhões Dessas pessoas Que Desse total De pessoas Que habitam O campo 893 milhões Estão na Índia E 578 milhões Estão aonde? Na China Exatamente Os dois países Mais populosos Do mundo Exatamente Os dois países Mais populosos Do mundo Ok? Só fazendo aqui Um destaque Que além dos polos De Dom Inocenso 17 Palmeira Do Piauí 2 E São Pedro Do Piauí 10 Nós temos aí Santa Cruz Do Piauí É o nosso amigo Dojival Costa É mediador É professor Na cidade De Santa Cruz Do Piauí Ali por perto De Picos Bem-vindo Boa noite Especial Para a galerinha De Santa Cruz Do Piauí É um prazer Tê-los aqui Qualquer dúvida Coloquem no chat Viu galera Tanto Santa Cruz Do Piauí Quanto Dom Inocenso 17 Palmeira 2 E São Pedro Do Piauí 10 Não conclua Nossa aula Ficando com dúvida Tranquilo E no slide seguinte Nós temos aqui Um gráfico Que mostra Que nós vamos Observar esse gráfico Exatamente para que Vocês entendam Olha só O título dele Ele destaca A participação Da população Rural No total Da população Nesse período aqui Exatamente De 1960 A 2019 E aí nós Podemos observar Primeira coisa Que eu acredito Que vocês devem Ter observado Que esta linha Ela está Inclinada E aí você vai ver Que o seu ponto Mais alto Destaca Exatamente No período De 1960 1960 Isso significa Dizer Que a população Rural Estava na casa Aqui dos 65% Isso Lá Em 1960 Ou seja Em 1960 A maior Mais de 50% Da população Do mundo Vivia Onde Vivia Na zona Rural No campo Tá Aí observe Quando você Parte de 1960 Para 65 Para 70 Para 75 Para 90 2000 2010 2015 O que acontece Você vê que esta linha Nela está Descendo Nela está Caindo Caindo O que acontece Significa dizer Por exemplo Que Em 1980 Por exemplo Aqui Olha só A população Já não era mais A população Rural Já não era mais De 65% Mas era Pouco Mais de 60 Vamos arriscar Aqui Colocar 61% Tá Observe Que já houve Uma queda Se você Observar Em 1995 Olha 95 A população Rural Já não é Mais de 60% E sim 55% 55% Estou observando Que partindo De 1960 Para O ano aqui De 2015 O que acontece Com a população Rural Essa população Rural Ou seja Essa população Do campo Ela vai Reduzindo Significa dizer Que o número De habitantes Das cidades Estão o que? O número De habitantes Das cidades Está aumentando Exatamente Porque essa população Está deixando o campo Para ir morar Nas cidades Ok? Até chegar Observe Aqui O ano De Vamos colocar aqui 2019 2018 2019 Que aí você vê A população Do campo Na casa De 45% 45% Tá? 45% Então observe aí O quanto Esta população Rural Caiu De 1960 Passando aqui Por 65 70 75 80 85 Até chegar Né? Aqui Em Depois De 2015 Caiu mais De Caiu em torno De 20% Né? Caiu em torno De 20% Ou seja Lá em 1960 A população Rural Era de 65% Né? Em 2017 2019 45% Então você vê aí Que a população Do campo Ela está o quê? Ela está decrescendo Ela está Diminuindo E a população Urbana Está aumentando É tão tal É tão notório Que atualmente A maior parte Da população Mundial Vive aonde? Vive nas Cidades Né? Vive nas cidades Tranquilo? Acredito que vocês Conseguiram entender Aí o gráfico Né? Mostrando aí Essa queda Da população Que habita o campo Partindo aí De 1960 Até O ano 2019 Né? Então Olha só Gente 2015 Aqui Mas o finalzinho Aqui Destaca Exatamente 2019 Ok? Então Olha só Partindo aqui Para O nosso Slide seguinte Você vê Que a população Rural Mundial Essa população Rural Do mundo Gente Ela passa Por problemas Né? Ela enfrenta Problemas Enfrenta Muitos desafios Comuns Geralmente Relacionados A Ao quê? A falta De Infraestrutura Que tipo De infraestrutura? Olha só Infraestrutura Com relação A serviços De saúde Educação Serviços Administrativos Tá? E financeiros Ok? Serviços Administrativos Vamos imaginar Um documento Que a pessoa Queira tirar Essa parte Mais burocrática Então muitas Muitas vezes Essa população Do campo Ela precisa Muitas vezes Na maioria Das vezes Ela precisa Deslocar Para um local Mais distante Considerado Mais desenvolvido Assim como Questões financeiras É só você Ir do seu município Da localidade rural Imaginar Quando você Precisa De um serviço Bancário Quando você Precisa Fazer um saco Quando você Precisa Vocês tem Que se deslocar Muitas vezes Para uma distância Considerável Questão Do lazer Também Então Observando A população Rural Mundial Essa população Ela enfrenta Muitos desafios Comuns E aí Vocês podem Ver Que Esses desafios Estão relacionados A falta De Infraestrutura De saúde A Precariedade Na educação Serviços Administrativos E financeiros Ou seja Essa precariedade Também com relação A isso Deficiência De lazer E aí Olha só O padrão Espaço Espaço É algo que está Distante um do outro Bem separado Um do outro O padrão Espaço Ou melhor O padrão Espaço De ocupação Característica Das paisagens Rurais Implica Então como as localidades Rurais Estão Vamos dizer assim Distante Uma das outras Ou seja Bem espaçado O padrão Espaço De ocupação Característica Das paisagens Rurais Implica o que? Maiores distâncias A serem Percorridas Para acessar Para acessar Esses serviços Básicos Os serviços Que nós destacamos Assim Como as localidades Rurais Ficam distantes Umas das outras Bem espaçado Bem separado Esse padrão Esse padrão Espaço De ocupação Característica Das paisagens Rurais Implica Maiores distâncias A serem Percorridas Para acessar Esses serviços Básicos Esses serviços Que vocês acabaram De ver A lista Saúde Educação Serviços administrativos Financeiros Lazer Aqui abaixo Você vê por exemplo Isso aqui É o atendimento Em uma cidade Aqui no interior Do nosso Nordeste E aí você vê Que só pela Pela forma Que pela Estrutura Pelo Pelo jeito Aqui do ambiente Você vê que Esse local Não é um local Apropriado Para Para ter um Atendimento De saúde Então aí Isso aí É só uma Pequena amostra Dessa deficiência Que essa População Desses desafios Que a população Rural Enfrenta Com relação A determinados Serviços Como vocês estão Observando aí Saúde Educação Serviços Administrativos E financeiros Lazer Então olha só Aqui o jeito O ambiente Você vê que Esse local Aqui não é um local Apropriado Não é uma estrutura Apropriada Para se ofertar Serviços De saúde Saúde Alguma dúvida Tudo tranquilo No nosso slide Seguinte O que nós Podemos observar Né Um fator Limitante Ou seja Um fator Que dificulta A mobilidade A movimentação De pessoas No campo É a infraestrutura De transporte Porque nem sempre Há rodovias Estradas E ruas Em condições Adequadas De pavimentação Olha o desafio Olha o perigo Que esses alunos Aqui Observe que aqui Um ônibus escolar Enfrentam Ao passar Por esta via Olha essa abertura Que tem na via Olha o que Que está tampando Tábuas Que claro Não vai suportar O peso do ônibus Então você Aí a imagem Ela já mostra Né Essa questão Da deficiência Na infraestrutura No sentido De Não ter Boas rodovias Boas estradas Para circular Para movimentar Tá Então um fator Limitante A mobilidade De pessoas No campo A movimentação De pessoas No campo É exatamente A infraestrutura De transporte Porque nem sempre Há rodovias Estradas E quando tem estradas Olha o jeito Olha o jeito Que é essa estrada Né E ruas Em condições Adequadas De pavimentação Além disso No caso Do Brasil A falta De transporte Público Adequado E aí Gente Observe aqui Que a falta De transporte Público Adequado É para um público Ou melhor Penaliza Um público Específico Que público Específico É esse Olha aí A falta De transporte Público Adequado Para acessibilidade Pessoas deficientes Dos Exatamente Aqueles deficientes Físicos Que habitam A zona rural Da cidade E eles não podem Ser transportados De qualquer jeito Tem que ter Um transporte Com acessibilidade Para essas pessoas Se na área urbana Já tem seus problemas Imagina nos locais Mais distantes No campo A falta De transporte Apropriado Para essas pessoas Né Esses deficientes Físicos Então além disso No caso do Brasil Por exemplo A falta De transporte Público Adequado Para acessibilidade Dos moradores Da zona rural É A cidade Né E aí Veja bem Se aquele morador É Digamos Em condições Né Físicas Que não Digamos assim Que não dificulta Sua vida Já tem problema Ao se deslocar Imagine aqueles Né Que tem uma Determinada Deficiência Que aí É Dificulta Né É Vamos dizer assim Tem um certo problema Para se deslocar Imagine Esse tipo de cidadão A dificuldade Né Que ele passa O problema Que ele enfrenta Quando ele precisa De se deslocar Para um outro local Mais Mais distante Mais afastado Então olha só Para a economia rural Os problemas no transporte Implicam aí Dificuldades de escoamento Dificuldades de escoamento É a economia rural Sim A produção Que o pequeno agricultor Realiza no campo Realiza no campo Então para a economia rural Os problemas no transporte Implicam Dificuldades Né De escoamento Ou seja Transportar essa produção Agrícola Né Escoar essa produção Agrícola Dar vazão Dar vazão a essa produção Agrícola Para um outro local Né E eu não falo Não é só o pequeno Agricultor Não Também Aquele Agricultor Num poste maior De propriedade Que tem propriedade De um poste maior Essa dificuldade No transporte Implica É Resulta Exatamente Numa Problemática Quando se trata De escoar Ou seja Dar vazão A essa produção Agrícola Então não esqueça Desse detalhe Talvez Vocês Vocês até Enfrentem Isso Ou seja Essa questão Dos problemas Nos transportes Dificultar O escoamento De determinados Produtos agrícolas Afetando A economia rural Tranquilo? Alguma pergunta? Olha aí São Pedro destacando Que aqui temos Uma ponte Parecida Com a da imagem A da imagem É uma Uma gambiarra Né A da imagem A gente É É um risco A vida No caso Da imagem Dos estudantes Que estão Nesse ônibus Tranquilo? Podemos avançar? Galerinha aí De Dom Inocencio 17 Dom Inocencio 8 Palmeiras Do Piauí 2 E São Pedro Do Piauí 10 Além Claro Da galerinha De Santa Cruz Do Piauí Comandada aí Pelo nosso amigo Nosso professor Querido professor Dojival Costa Tranquilo? Tá claro Estão compreendendo? O importante É que vocês Compreendam É a parte Mais importante Então vamos avançar Vamos seguir Para o nosso próximo slide Olha só Outro fator negativo Do desenvolvimento Da zona rural Gente É o déficit Na infraestrutura De comunicação Vamos imaginar Problema de saúde Que a pessoa enfrenta E aí A questão da comunicação Para pedir um transporte É ou não é complicado? Nem todo lugar O sinal O sinal De celular É limitado Nem todos Podem colocar Aquela anteninha Aquela anteninha rural E aí Vamos imaginar Todo mundo Está suscetível a isso Um determinado Problema de saúde Já altas horas Da noite E aí A comunicação Para pedir ajuda Para pedir Socorro Então outro fator É Opa Vamos trocar Aqui a cor Pronto Agora vamos Colocar aqui Uma outra Cozinha Para que você Observe melhor Olha só Gente Outro fator Negativo Do desenvolvimento Da zona rural Que atinge O desenvolvimento Da zona rural É o déficit O déficit Ou seja A carência Na infraestrutura De comunicação Como por exemplo A internet Como por exemplo A internet E aí no Brasil Segundo o IBGE Mais de 70% Das propriedades Das propriedades rurais Não tem acesso A internet Ferramenta importante Para ajudar Os produtores A melhorar O uso de tecnologia Nas produções Além de outras Aplicabilidades Que a internet O próprio ato Mesmo De estudar O próprio ato De estudar Ou seja Essa cobertura De internet Aqui no nosso país Precisa melhorar Não só No sentido De dar Acessibilidade Como a própria Acessibilidade Que nós Naquelas partes Onde já foi instalada Precisa melhorar Ou seja A qualidade Então no nosso caso Aqui no nosso país Tem que melhorar Não só Tem que melhorar Nos dois aspectos Ou seja A quantidade O quantitativo E o qualitativo E o qualitativo Tranquilo? Podemos avançar? Olha só gente A falta de acesso Falamos aí Da questão da comunicação Falamos da questão Especificamente Da internet Outro problema Eita Quanto problema Exatamente a falta De acesso A crédito Por parte Daquele cidadão Por parte Do habitante Da área rural A falta de acesso A crédito Fazer um determinado Investimento Agrícola A falta de acesso A crédito E a ciência E tecnologia E isso Aplicadas A produção Rural Que é feita Majoritariamente Com o uso De Ou seja A maior parte Da produção Rural É feita Com o uso De técnicas De técnicas Rudimentares Também é um problema Então se tivesse Esse apoio Esse acesso Ao crédito Para poder fazer Deternados investimentos Aí o Estado Tem que apoiar O Estado Tem que Tem que melhorar Tem que facilitar Esse acesso Ao crédito Assim também Como Acesso A ciência E tecnologia Aí É a parte De apoio técnico Por parte Do Estado Para que o produtor Consiga Extrair O máximo Aumentar Sua produção Extraindo O máximo Lá da sua propriedade E de uma forma Que sua propriedade Que aquela área Que aquele terreno Não fique o que Não fique degradado Tá Então observe Que a falta De acesso A crédito E a ciência E a tecnologia Aplicadas A produção Rural Que é feita Majoritariamente Com o uso De técnicas Rudimentares Também é um problema E isso leva Isso leva A maior sujeição Da população Rural As intéperes Sazonais Olha Isso aqui Pode resumir Com os problemas Climáticos Isso leva A maior sujeição Da população Rural As intéperes Sazonais Naturais Questão Da seca Escassez De chuva Que podem Levar A perda Da produção Ao endividamento Ora Eu A dívida Que eu Que eu assumi Era pra pagar Com a produção Mas aí Eu perdi A produção E muitas Vezes A falta De alimento Para o produtor Olha Que coisa Triste Ainda Tem esse Problema Com relação O problema Pode ser Agravar Chegar A ser Tão grande Que pode Comprometer A sua própria Subexistência Ou seja Se não há Alimento Se o alimento É reduzido Compromete A subsistência Daquele produtor E sua família Falta de alimento Para o produtor Isso é referente A sua subsistência Questões como essas Afetam o desenvolvimento Socio-econômico Da população rural Do campo Claro que afeta Não tem como Se desenvolver Não só afeta O desenvolvimento Socio-econômico Como afeta também A sua Permanência Com esses problemas Quem é que vai querer Morar? É claro Que aqueles que Se tiver uma Oportunidade Vão sair Em termos relativos A pobreza A pobreza A pobreza ainda é Bastante expressiva Nas áreas rurais Aqui nós não estamos Falando especificamente Do nosso estado Estamos falando No conjunto geral É uma coisa Que não é só o Brasil Que passa por isso Outras partes do mundo Também passam Infelizmente Os países Subdesenvolvidos Viu galerinha De Doi 1917 8 Palmeira Do Piauí 2 E São Pedro Do Piauí 10 Infelizmente Os países Subdesenvolvidos Passam por esses problemas E também Países em desenvolvimento Como é o caso Do Brasil Avançando A população rural No Brasil Então de acordo Com o Banco Mundial A população rural Brasileira É de aproximadamente 28 milhões De pessoas O que corresponde A 13% Do total De habitantes Do país Ora Nosso país Ele está na casa De 214 213 214 milhões De habitantes Vocês sabem Que tem um censo Aí sendo realizado E daqui Alguns dias Esse censo Vai ser divulgado E nós vamos saber O real tamanho Da população brasileira Mas estima-se Que está nessa casa De 213 A 214 milhões De habitantes Então se Desses 214 Nós temos aí 28 milhões Na área rural Conclusão A maior parte Da população brasileira Vive nas Cidades Vive no meio Urbano E aí Olha só Gente A partir Dos anos 1940 O ritmo De crescimento Da população Rural Brasileira Diminuiu Então veja só Que A partir Dos anos De 1940 O ritmo Da população O ritmo De crescimento Da população Rural Brasileira Diminuiu No entanto Entre 1970 E 1980 Ela atingiu O patamar Mais elevado Com cerca De 41 milhões De pessoas Para Então Olha só Para então Começar Iniciar A redução Que ainda Hoje Verificamos E que deve Persistir Observe Essa população Do campo Está reduzindo E detalhe Ainda deve Persistir Nos próximos Anos Não é algo Que parou Não é algo Que está Tendo continuidade Essa população Rural Ela vem Reduzindo Vem diminuindo E é algo Que vai persistir Ou seja Vai continuar Nos próximos anos Tá E aí O que nós temos Na imagem Ao lado Você vê Aqui um Um gráfico Várias barrinhas Destacando O caso Aqui do Brasil Como um todo E aí As regiões Suas regiões Com relação A esse gráfico Ele destaca O que? Ele destaca A porcentagem Da população Que vive Na área Urbana Nós estamos Falando Da área Rural Mas A partir Da observação Da população Que vive Na área Urbana Nós temos Uma noção Da população Que vive Na área Rural Do seu Quantitativo Com relação Ao ano De 2015 O ano É muito importante Você tem que verificar O ano Então observe Que neste ano 2015 Estima-se Que a população Urbana Brasileira Ela é de 15% Nesse ano De 2015 Opa População Urbana 85% População Urbana 85% Viu gente Então se a população Urbana É 85% 15% Estão na 15% Estão aonde? Estão na zona Rural E aí Você vê Que onde A população Na zona Rural É menor Exatamente No sudeste Por quê? Porque o sudeste 93% Da população Está na área Urbana Se 93% Da população Está na área Urbana Só 7% Vive na área Rural Um número Muito baixo 7% Sudeste Sudeste é onde está O estado de São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais E o Espírito Santo Ok? E aí você vê Que onde nós temos O maior percentual De população No campo Exatamente No nordeste Por quê? Porque o nordeste 73% Da população Habita As cidades 73% Aqui Habita as cidades Se 73% Habita A área Urbana 27% Está no campo Então é onde nós temos A maior população No campo É na região Nordeste Com 27% Vivendo no campo Tranquilo? Conseguiram entender aí Gente? Olha aí O nosso amigo De São Pedro do Péu E destaca Irrigação Seria uma boa solução Perfuração De poços Artesianos E crédito Para o financiamento De tais ações Perfeito Exatamente Amigo Crédito Para financiamento De tais ações E crédito Com o tempo De pagamento Bem prolongado Exatamente Para que todos Tivessem Acesso E para que todos Ao terem acesso Não tivessem As suas finanças Não tivesse O seu ganho Comprometido Não Não posso Boa parte Isso aqui Já é para Digamos Para a prestação Não É Digamos assim O ideal É um acesso Mas em suaves Prestações Vamos dizer assim Ou seja De uma forma Que esta pessoa Que está no campo Possa Ter acesso A esse crédito Sem tanta burocracia Que um problema Aqui no nosso Brasil É burocracia Nosso Brasil As coisas aqui Trava muito Em decorrência De burocracia Tá Ou seja Exigências Demais Para que a pessoa Comprove isso Comprove aquilo Comprove Não Forma como Nosso amigo São Pedro Do Piauí Está colocando Está correta Aí eu estou Apenas acrescentando Tá Esse financiamento De uma forma Bem facilitada Para que tivesse Condições realmente De pagar Sem comprometer Sua Sobrevivência Se caso Não conseguisse Pagar Não tivesse Sua terra Sua propriedade Empenhada Ou seja Olha aí Nosso amigo Acrescentou mais Juros Ínfimos Perfeito Juros Bem pequenininhos Que a intenção Não é a intenção De lucrar A intenção É de ajudar Como não pode É de ajudar É de ajudar Por completo Porque é muita gente Mas Cede ali Para aquele Quantitativo Mas de uma forma Que É Seja O Digamos assim O maior objetivo Seja o que Seja o Social Tá Tranquilo Valeu aí Pela participação Galerinha aí De São Pedro Do Piauí Dez Vamos avançar Segue o jogo Então olha gente Evolução da população rural Aí você vai Tá observando O período aí De mil novecentos e sessenta A dois mil e trinta Dois mil e trinta Aqui Então olha só gente Evolução da população rural Mil novecentos e sessenta Dois mil e trinta E aí você vai Ver o seguinte Né De acordo aqui Com a nossa Legenda A legenda São esses sinaizinhos aqui Essas cores Né O azul representa Total O laranja urbana E o verdinho Rural Tá Aí o que Que nós podemos Observar Essa evolução Da população Rural Olha só Você vai Ver Você já pode Concluir logo De início Que a linha verde Ela está Decrescendo Né Essa linha verde Ela está Decrescendo Isso aqui Destaca Em milhões De habitantes Tá Milhões De habitantes E aí você Vai ver Que Essa linha verde Ela está O que Ela está Caindo Né Estão Estão Observando Tranquilo Né Galerinha Pelo que eu Estou Observando Aqui O nosso Primeiro Tempo Expirou Vamos Dar aqui Três Minutinhos Né Três Minutinhos Para que vocês Possam Tomar Água Para que Role Alguns Informativos E aí Depois Desses Três Minutinhos Nós Retornaremos Com o Nosso Segundo Tempo Tranquilo E eu Aguardo Vocês Aqui Conto Com a Participação De vocês Vamos Retornar A partir Da Exploração Desse Gráfico Que Vocês Viram Na Tela Tranquilo Pois Eu Aguardo Vocês Três